Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, nesse dia 4 de agosto, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos fazer a respiração da vida, quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda está dormindo, assim que se abriu os olhos, também façam a respiração da vida, vamos lá, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de povo daqui da terra para as regiões celestiais, portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, invocamos mais o nome do Senhor, ao invocar o nome do Senhor, com certeza estamos trazendo paz para dentro de nós, e depois se invocarmos mais, com certeza essa paz vai atingir toda a nossa família, portanto, amados irmãos, amados irmãs e irmãs, vamos invocar mais o nome do nosso Senhor, e depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimou do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações, hoje, neste momento, e hoje, graças ao Senhor, Ele pede para mim, vocês, leiam, 2 Cronicas, 35 ao 36, 1 Coríntios, 1 do 1 ao 17, Salmos 27, 1 a 6, e Provérbios 20, 20 ao 21, leiam com calma, quem não vai trabalhar, mas, quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo, se você se abrir completamente o seu ser para Deus, com certeza, Ele vai falar ao seu coração, e aonde você chegar com este versículo plantado no seu coração, com certeza, Ele vai fazer a diferença para você e para as outras pessoas, que você falar da palavra, louva-se a Deus, e depois que nós lermos a Bíblia, com certeza, digo, se não tem falado nos nossos corações, podemos continuar assim, no alimento diário, alimento diário, que todos os dias nos traz essas pepitas bem indesfrutáveis, louva-se a Deus, pelo menos diário, cujo o volume é o 4, a série, nós já sabemos, é a mesma, Cristo, o centro conector da obra de Deus, e o título geral é, buscar as coisas lá do alto, escrito pelo nosso amado Pedro Drom, um irmão profeta, que Deus tem usado bastante na sua palavra, e que eu e todos vocês, que estão me ouvindo neste momento, pode dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus, louva-se a Deus, graças ao Senhor, e hoje, nós estamos na sexta-feira, ó Senhor Jesus, o título da semana é, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, louva-se a Deus, hoje tem vários versículos e capítulos, já lemos, é claro, mas é bom reler novamente, relendo, com certeza, Deus vai nos mostrar mais demais, mas, a profundidade da palavra, e a luz que há na palavra, lê coração, também já lemos, que é, êxodo 30, 25, que diz para mim, todos vocês, que estão me ouvindo, disto farás, o óleo sagrado, para a unção, o perfume com, posto segundo a arte do perfumista, 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 aliás, esse será o óleo sagrado da unção, então, amados irmãos, amados irmãs, o Senhor me falar hoje, está bem explicadinho aqui, é muito grande, vou dizer só algumas pepitas, e o título é, a lei do espírito da vida, e o óleo composto da unção, Senhor Jesus, então, ele começa falando sobre a lei do espírito da vida, que está em Romanos 8, 2, a lei do espírito da vida, nos livra da lei do pecado e da morte, ela a sobrepuja e vence, amados, a lei, lembre-se bem, que a lei do pecado e da morte, é como a lei da gravidade, que tudo atrai para baixo, é verdade, se usarmos, entretanto, o motor, dá o exemplo, o motor de um foguete, seremos capazes de vencer, esse foguete, se comparará, a lei do espírito da vida, a única que pode vencer, a lei do pecado e da morte, então, amados irmãos, amados irmãs, o que é dizendo, tudo isso para nós, essa lei do espírito da vida, só ela vence a morte, essa lei está em outra esfera, ser acessível pela fé, nós temos acesso pela fé, para ter acesso à lei do espírito da vida e vivê-lo o tempo todo, precisamos o que? Da imersão na palavra, graças ao Senhor, quando o vinho que está voltando para a esfera e terreno, pratica a imersão na palavra, ela é o foguete que nos transporta para a esfera celestial, então, amados irmãos, amados irmãs, vamos, ele está insistindo no Senhor Jesus, e nós precisamos se aprofundar mais na palavra, precisamos emergir mais na palavra, é isso que Deus quer de cada um de nós, não é todo dia, não é todos os momentos, começa clamando o seu nome, para emergir na palavra, precisamos clamar o nome do Senhor, para ele nos encorajar e nós entrarmos na palavra, amém? Senhor Jesus, mas o espírito se tornou disponível para nós, claro e evidente, você dá uma olha aqui, em João 7, 39, nesse trecho, Jesus disse que o espírito ainda não havia sido o que? dado, já havia o que? o espírito de Deus, pois no livro de Gênesis é relatado que o espírito de Deus pairava sobre as águas, ó sim, mas o espírito, o espírito até aquele momento não havia o que? sido dado ao homem, porque Jesus ainda não havia passado pelo processo de morte e ressurreição e glorificação, está lá em João 14, 16, 17, ó sim, irmãos e amados irmãs e irmãs e ouvintes, esse é o espírito mencionado no evangelho de João, olha o que diz lá, que eu falei agora, 14, eu glorificarei o Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós, então amados irmãos e amados irmãs, lembre-se, todos os momentos o espírito de Deus está conosco, porque nós o conhecemos, ó sim, por isso nós precisamos levar esta palavra profética as outras pessoas, para que eles também possam conhecer o espírito de Deus, esse é o espírito da verdade que dá ao homem realidade, Jesus precisava terminar seu trabalho para o espírito ficar pronto para ser enviado à terra, ó por isso que o Senhor passou todo aquele processo e que eu e vocês hoje que temos o Senhor, precisamos agradecer amados irmãos amados irmãs e ouvintes, todos os momentos, que o Senhor passou um processo ardil por causa de cada um de nós, por isso que eu gosto de dizer, amados irmãos, amados irmãs, vamos valorizar mais o que Deus está falando aos nossos corações e ele fala também aqui hoje sobre o óleo composto da unção, o espírito aqui no Velho Testamento, configurado pelo óleo sagrado da unção, aí se dá uma olhada de lá em êxito, está escrito, disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois toma das mais excelentes, o óleo da unção não é de qualquer coisa, excelente especiaria, de mirra fluída, aí vai dizendo tudo, de mirra direitinho né, o que ele é composto né, ó Senhor Jesus, de mirra, aqui diz bem direitinho, ó Senhor Jesus, são quatro especiarias, mirra, cinamomo, calamomo e cassia, mirra são quinhentos, cinamomo, cinamomo são duzentos e cinquenta, mais duzentos e cinquenta de carbo, são quinhentos, ó, que é o azeite puro, e o hino, ó Senhor Jesus, aí diz assim, então, um ponto aqui interessante assim, conforme mencionado no livro de Gênesis, vemos o Espírito de Deus pairar por sobre as águas, Gênesis 1, 2, e em Deuteronômio, ele diz assim, em Deuteronômio 4, 35, ele diz, a ti e ti foi mostrado para que soubesse que o Espírito é Deus, nem o outro há senão ele, mas irmãos e irmãs, mande ouvir, o número um representa o Deus triunfo, Deus, Deus é só um, lembre-se, há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, ó Senhor Jesus, então, o número um representa o Deus único, não existe outro, lembre-se bem disso, o azeite puro da qualidade de um, temos também uma composição quatro especiarias, número que representa as criaturas das quais o homem é o que é a principal, ouçam bem, o homem é a principal criatura de Deus, por isso, mas irmãos e irmãs e ouvintes, ouçam bem hoje o que Deus está falando nos vós corações, nós somos especiais para Deus, lembre-se, essas quatro especiarias estão divididas em três medidas de peso, de 505 de cada um, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, é aqui, diz assim, a primeira especiaria é a mirra, com 505, a segunda é o sinamomo, com 255, a terceira é o cálabo, ó Senhor Jesus, também com 255, a última especiaria é a cássia, com 505, padres no tabernáculo, separado do Senhor, o santo lugar, do Santo dos Santos, há quatro colunas, em três entradas, a primeira entrada representa o Pai, a última representa o Espírito Santo, e a do meio representa o Filho Cristo, quando Jesus inspirou na cruz, o véu do tabernáculo foi rasgado em dois, de cima a baixo, representando o Cristo, que foi partido na cruz por nós, cumprindo sua eterna redenção, que está lá em Mateus, né, 27 a 51, por isso, amados irmãos e amados irmãos e amados irmãos e amados irmãs, que possamos valorizar mais esse Espírito da vida que está dentro de nós, e que possamos exestá-lo mais, para que o Senhor possa nos levar até a as ruas e nós falarmos do próprio Senhor, ó Senhor Jesus, que o Senhor, lembre-se bem disso, para tudo isso acontecer, foi preciso Jesus morrer e ressuscitar com todas as espécies, é, ressuscitar, com todas as suas espécies, as espécies, humanas de encarnação, sofrimento na terra, servir seu viver perfeito como homem, sua morte que cumpriu a redenção eterna, sua ressurreição, levando-nos a viver na esfera da ressurreição, louva-se a Deus, então, o Senhor tenha falado nos vós corações, que possamos valorizar mais, valorizar mais esse Senhor, e, para afindar, tem o meu pequenino ponto, que pode também nos ajudar, hoje é sexta-feira, eu escrevo o seguinte, amados, hoje o Espírito está disponível para cada um de nós, por isso, é muito importante nós exestarmos a nossa fé e viver por ela, então, amados irmãos e amados irmãs, é muito importante cada um de nós, todos os dias, existarmos, existando o Espírito, existando a nossa fé, amém? Louva-se a Deus, que o Senhor possa ter falado nos vós corações, lembrando, se ganharem algo da palavra, passem-nos para o Senhor, nem que seja um versículo, um capítulo, mas passem, alguém pode estar precisando, este versículo, este capítulo também, desta frase, tudo pode encorajar qualquer um de nós, amém? Basta nós se dispor para a palavra, sim, Jesus é o Senhor!